E dando continuidade às cerimônias de transmissão de cargo, hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin assume o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes ao vivo pra gente. Glauco, bom dia. Ainda faltam quantas transmissões de cargo? Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, faltam oito, né? Até agora já foram 29 transmissões de cargo. Para hoje está marcada a de Ana Moser, ex-atleta do vôlei no Ministério do Esporte. E a de Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente. Está marcada também para hoje a transmissão de cargo do vice-presidente Geraldo Alckmin que assume a pasta da Indústria e Comércio com a presença do presidente Lula. Essa solenidade está marcada para às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Além desse compromisso, Lula tem pelo menos outras quatro reuniões marcadas também aqui no Palácio ao longo do dia. Quem assumiu o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania foi o Silvio de Almeida, em solenidade realizada ontem. Vamos acompanhar na reportagem. Uma cerimônia inclusiva, com direito à audiodescrição do local do evento para pessoas com deficiência visual. Ao meu lado, há uma grande mesa com detalhes em madeira clara, onde as autoridades se sentarão em cadeiras pretas com estofado vermelho. Nesta solenidade e na presença de ministros, familiares e outras autoridades, o paulista de 46 anos, Silvio Almeida, assumiu o cargo de ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. O novo ministro é doutor em Direito e há mais de 20 anos atua nas áreas de Direito Empresarial, Humanos e Econômico Tributário. É autor de três livros, entre eles, O Racismo Estrutural. E agora, à frente da pasta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida reafirmou que o seu maior compromisso será o de combater todo tipo de violência contra o cidadão brasileiro. Como eu dizia antes, o nosso maior compromisso será lutar contra a violência, sobretudo a violência estatal. Isso significa, dentre outras coisas, lutar contra o assassinato de jovens pobres e negros, lutar contra um direito administrativo que rouba camelôs, lutar contra um direito administrativo que expulsa crianças da escola, fecha a posse de saúde, recolhe pertences de pessoas em situação de rua e permite agressão contra todos os excluídos e marginalidades da nossa sociedade. Para que essa luta prospere, é preciso reconstruir as instituições e compromissar toda a administração pública com políticas de direitos humanos. O ministro disse ainda que na gestão dele vai criar programas de proteção ambientalistas, de combate à morte de jovens negros e pobres e ainda desenvolver políticas para a população LGBTQI+, além de implementar uma agenda internacional de direitos humanos para facilitar o diálogo institucional.